O Museu dos Direitos Humanos inaugurou na semana passada e já teve um bom retorno daqueles que visitaram. Eu vou conversar agora com o diretor do museu, Márcio Tavares. Bom dia, Márcio. Então, como é que foi essa primeira semana de inauguração do museu? A primeira semana foi bastante gratificante, no sentido de que a população do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, acolheu o museu. As nossas galerias têm estado lotadas ao longo dos dias da semana. A Semana da Democracia também foi um aporte de debate muito substancial, com um acompanhamento muito grande da nossa comunidade cultural, da comunidade dos direitos humanos. Então, acho que essa primeira semana já deu mostra de que essa era uma instituição que tinha uma grande expectativa da população e que nós conseguimos corresponder, do ponto de vista da qualidade do serviço cultural, da qualidade da programação, aquilo que a população esperava. Desde a semana passada, a nossa visitação tem crescido dia a dia após a abertura da exposição e já nós estamos atingindo as maiores médias desde a inauguração do prédio. Então, esperamos que com a sequência de programações ao longo do ano, nós consigamos estabelecer essa plataforma curatorial que nós implementamos com a abertura do museu, para que nós consigamos dar conta de toda a gama dos direitos humanos conforme a gente se programou em fazer na inauguração do museu, com uma diversidade de ações e também, a partir dessa semana, com a ação educativa, recebendo as escolas, com as visitas guiadas, com oficinas, junto com os artistas que produziram obras para a exposição. E quais foram as expectativas de vocês com a inauguração deste museu, com a implantação deste museu aqui em Porto Alegre? Elas foram superadas? O que vocês esperam? Qual é o objetivo de vocês? Com relação à repercussão pública e acolhida do público, eu posso dizer que ela superou todas as expectativas. Nós já esperávamos que seria uma ótima recepção da população, mas o modo como as pessoas recorreram ao museu nesta semana tem sido acima de qualquer programação prévia que nós pudéssemos fazer. Também os nossos museus, com partes do Mercosul, que têm recorrido a nós com interesse, que se tornaram conselheiros da instituição, a grande presença das pessoas do Mercosul ao longo da semana passada, que vieram compartilhar conosco as suas experiências, também foi algo que superou qualquer tipo de expectativa. Então, nós estamos muito contentes no âmbito da equipe do museu, com a repercussão que nós tivemos, com a acolhida das pessoas, e nós achamos que isso dá energia para a gente conseguir reartipular as programações ainda, para que a gente consiga crescer em qualidade e quantidade de atividades. Certo. E aqueles que ainda não visitaram o museu e desejam visitar, qual é o horário de funcionamento? Existe algum valor para entrar? Como é que funciona? Todas as atividades do museu são gratuitas, de livre acesso à população. Nós estamos na Praça da Alfândega, na Rua 7 de Setembro, 1020, junto do Memorial do Rio Grande do Sul e do Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul, todos os dias, à exceção de segunda e domingo, então de terça a sábado, das 10h às 19h.